Olá, meninas, meninos, tudo bem com vô? Vocês, e no vídeo de hoje eu vou mostrar mais novidades de brinquedos para vocês! Não esquece de deixar aqui embaixo nos comentários qual brinquedo ou qual novidade vocês mais gostaram! Então já, deixe seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, ative o seu like, clique no sininho e bora lá pro vídeo! Produção, solta a vinheta! Gente, esse aqui é o Fica Frio! Você tem que jogar de dois e daí, oita, uma pessoa vai ficar com esse negocinho na cabeça, daí a outra vai ficar jogando dados. E você não pode ficar nervoso porque o dado vai mandar você fazer várias coisas diferentes e você tem que ficar com a cabeça fria, pensar em nada. E se você for ficando nervoso, as luzes vão subindo e todo mundo vai saber que você tá nervoso, então você vai passar mais vergonha ainda. Então, fica frio! Tô nervosa! O que é isso? Vejo um zumbi! Ai! Mais uma vez eu perdi o zumbi! Ganhei! Gente, olhem essa Baby Alive. Ela não é muito parecida comigo? O que vocês acham? Ela é da mesma família que eu, pessoal! É a nova Baby Alive E ela é asiática Ela nasceu lá no Japão Com ela vem esse mixer É tipo um mixerzinho Pra gente fazer a papinha dela Daí vem uma colherzinha Pra gente dar a papinha pra ela Uma mamadeirinha Gente, é muito fofa Tô apaixonada Eu sempre quis uma irmãzinha, né gente? Então ela vai ser a minha nova irmãzinha Tchau, nenê! Tadinha, gente! Ela tá chorando Tadinha, gente! Ela tá chorando Ela fez cara de triste Ela fica triste Ela fica triste, gente Olha! Ai, tadinha! Por que você tá triste, nenê? Por que você tá chorando? Amei te conhecer! Tchau, linda! Até a próxima! Música Música Pra quem gosta de My Little Bonnie Como eu Aqui tem muita novidade Legal, pessoal! Tem essa que acende Olha que linda, pessoal! Vem com um pente Pra você pentear o cabelo lheiro dela A Harriet Conta histórias, pessoal E a Rainbow Dash Ela canta Você pode cantar junto com ela Lá, lá, lá A Rainbow Dash E a Pinkie Pie São amigas para sempre E elas tem que ter um toque Então... Quando elas juntam as patinhas Aqui acende Olha que legal Amigas Para sempre Fiquem olhando as perninhas dela Música 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 Eu amei, gente. É muito bom. Eu sou muito noob. É um átulos de realidade virtual, pessoal. Mas quando você faz os movimentos, tem um negocinho que você segura, que sua mão no jogo também mexe. É muito legal, pessoal. Gente, agora é o momento massa. Isso é um joguinho de laser. A gente vai ter que ficar disparando um laserzinho nessa luz do amigo que ele tá vestindo. Daí ele vai perdendo energia e vai chegar uma hora que ele vai perder o jogo. Pessoal, apresentamos pra vocês a Zume. É tipo um robozinho, né, Ju? Sim, ela é uma bonezinha. Parece muito um unicórnio. Só falta o chifre, né, pessoal? E cada toque ela responde de um jeito. Quando você aperta duas vezes o coraçãozinho, ela mostra o que você já ensinou. Porque você pode ensinar várias coisas legais. Vem, vem, vem. Vem, tá. É assim eu acho que ela vem. É assim. Ela tá dançando. E quando ela gosta, ela fica com corações no olhinho. Gente, eu quero muito levar pra casa. Mas não pode. Tchau, mãe. Vamos dar tchau pra Zume? Porque eles vão começar a conversar. Tchau. 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 Gente, esses são os Hatchmonds. O grande, a gente vai ter que ir cuidando dele. Vai esquentar, deixar ele bem quentinho. E daí, vai ter uma hora que ele vai aparecer os olhinhos do bichinho aqui dentro. E daí, a gente vai ter que esperar pra chocar. E o pequenininho tem que ficar esfregando, esfregando o coraçãozinho até ele ficar rosa. Então, eu vou chocar o pequenininho. Esse aqui, gente. Vou chegar esse aqui. Esfregar o coraçãozinho. Olha, já tá mudando de cor. Gente, eu tô muito ansiosa. Qual bichinho será que eu vou pegar? Gente, agora eu vou apertar o coraçãozinho pra chocar. Força, Luluca. Tá indo. Ai, que fofo. Calma, puxa pra cima. Assim, gente. Assim. Olha, hein. Ai, que coisa linda. Ai, eu amei, gente. Eu vou deixar ele aqui dentro do ovinho. Bem escondidinho. Pra ele dar uma dormidinha. Que ele saiu agora do ovinho. Ainda é recém-nascido. Vamos deixar ele dormir um pouco. Dormiu? Eu amei. Vamos deixar ele descansando junto com os amiguinhos mesmo. Tchau. Gente, hoje, infelizmente, nós estamos indo embora. Eu monturei todas, todas as novidades. E vocês? Escrevam aqui embaixo nos comentários. E do que vocês mais gostaram? Então, agora, eu já estou indo pra casa. Já deixe seu like. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Ative as notificações, clica no meu sininho. Super beijo. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.